E aí pessoal, o balanceamento estático na roda da Veistron 650, colocou o Metzeller, Torrance e Neste, pegou 20g, sabe só, 20g e ficou show de bola aí, olha aí, paradinha filé. Essa vez o Tron 650 fez uma revisão geral há pouco tempo, ela que tinha dado problema no botão do acionador do motor de partida ali, aqui galera, ela estava com esse pneu, esse atraso aqui, está um anac, ela estava com o pneu, larguei lá na borracharia, um caru, é caru mesmo, acho que é caru isso mesmo, aquele cheio de tragudo, ele é muito mais trava que esse aqui, ou a frente da moto chega a ficar quicando na hora que você está empurrando a moto, as travas elas desgastam irregularmente, aí você olha assim, está uma alta ou está baixa, uma alta ou está baixa, na hora que você anda a moto anda quicando, então não é muito ruim, aquilo é só para terra mesmo pessoal, quem for andar em asfalto não compra esses pneus de trava não, porque eles dão um desgaste um pouco irregular e às vezes eles estão mais barato né, mas eles dão um desgaste regular e fica um ciclista da moto, não fica legal, esse aqui é um anac, é de ventre, também é mais para terra aí também né, um pneu misto aí, aí é, mas esse é menos pior que aquele que estava nela, esse caru, acho que é caru mesmo, esse aqui agora o cliente vai até estranhar a ciclística da moto, vai mudar totalmente tá, vai mudar totalmente a ciclística dela, aí os pezinhos vão pintar de preto, coloque esse mais estreitinho para ele caber certinho, ficou show de bola aí pessoal, precisei tirar uma pinça para tirar a roda né, aí dá o torque aqui agora show aí o torque agora no eixo aqui, 65 newtons a mão só é boa assim galera top aí prontinho pessoal, o pneuzinho ficou show de bola olha aí top fortaleceu o canal galera, deixa um like para nós, valeu